Mês de agosto se aproximando e com ele vem também o Dia dos Pais. Para esta data tão especial, vamos conferir como anda o comércio a poucos dias do Dia dos Pais. Na vitrine muitas promoções e os produtos são variados. Calçados, roupas, acessórios, tudo para agradar eles, os pais. E a expectativa para os comerciantes, é claro, é que as vendas aumentem. Olha, temos várias opções, né? Trabalhamos com acessórios, com tricôs, camisa, parte da alfaiataria também. Temos várias opções de presente para os papais, né? Então nós temos aqui, trabalhamos aqui na loja do centro, temos três lojas em Erechim. Trabalhamos aqui na loja do centro ao meio-dia, fechamos às 19h. Então opções de horários, né? Temos. Temos também os acessórios, carteiras, cintos, meias, né? Que às vezes você tem um limite de valor para gastar, então temos outras opções. Como o clima está meio variável, também temos as opções para um pradias mais quentinho já. Então tem a alternativa de uma camiseta, uma camisa polo. Entre as opções de presentes, tem dos mais variados gostos, eletrodomésticos, eletrônicos e utensílios diferenciados. Nesta loja, por exemplo, os produtos podem ser personalizados através de cestas, com produtos nacionais e internacionais. Com muitas opções, a dica é comprar um presente de acordo com o perfil de cada pai. Tem aqueles que gostam de ler ou também aqueles que gostam de apostar em um look. Tem também os que preferem a linha de perfumaria. Então aqui, a gente tem bastante opções para o Dia dos Pais, tá? A gente está com lançamentos também, né? Estamos bem esperançosos que a recém é quarta-feira. E a gente sabe que ainda tem alguns dias, né? Mas domingo está chegando. E além das nossas promoções, a gente também tem os kits promocionais, que é uma opção, né? E além de comprar o presente do pai, você também pode garantir o seu, né? Então a gente está esperando todo mundo aqui. E sábado estaremos com o horário do comércio, né? E que todo mundo tenha a possibilidade, né? De vir até a nossa loja e conhecer os nossos produtos de presente ao seu pai. Nesse Dia dos Pais, a expectativa de venda para os comerciantes é alta. Espera-se vender bem mais que no ano passado. Quando as vendas aumentam na cidade, aumenta também a economia. Gera renda e lucro para os estabelecimentos. As opções são diversas. Além de presentear a pessoa que você ama, nesse Dia dos Pais, o que não pode faltar é o amor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí